Faz tempo que nós não fazemos esse tipo de coisa, porque por aqui eu acho que fica meio complicado, mas nós vamos ter que fazer uma adaptação aqui. Hoje eu vou contar uma história, tá? E depois da história nós vamos escrever, nós vamos fazer um reconto hoje, tá? Nós vamos recontar. O que quer dizer isso? Vamos contar a história do nosso jeito. O livro se chama A Estranha Montanha que Roncava. Provavelmente nós não vamos terminar o livro hoje, ele é um pouquinho grande. O escritor é José Maviavel Monteiro, da editora Cipione. Eu vou lendo e vou mostrando, tá? O desenho pra vocês. Então a capa tá aqui. A Estranha Montanha que Roncava. Vamos lá. A rainha acordou certa noite ouvindo um estranho... Pensou que o marido estivesse roncando, quis acordá-lo, mas o rei dormia tranquilamente e sequer ressonava. Mesmo assim, chamou-o. Escute, disse ela, pedindo ao rei que ficasse atento ao calado... O ruído não parava. O que é isso? Perguntou a rainha. Deve ser alguém roncando, respondeu o rei, sem dar maior importância. Como alguém roncando, marido? Não há ninguém aqui no quarto, além de nós dois, e estamos acordados. Pode ser algum ladrão embaixo da cama, disse o rei displicentemente. Agora eu vou pra outra página. E você não faz nada, reclamou a rainha. Mexa-se, homem. Daqui a pouco roubam a sua coroa e você nem toma conhecimento. Ah, bocejou o rei. Enquanto se levantava, pegava a vela acesa na mesa de cabeceira, calçou os chinelos e abaixou-se para ver se tinha algum ladrão embaixo da cama. Não viu ninguém. Deitou-se no tapete para enxergar melhor. E quando encostou o ouvido no chão, tomou um sudo. Olha a cena do rei deitado lá no chão, olhando embaixo da cama. O ronco estava forte, levantou a cabeça e chamou. Vem cá, mulher. Não fica bem para um rei e uma rainha se deitar no chão? Mas, sozinhos no quarto, os dois colaram o ouvido no chão. A rainha deu um pulo e caiu sentada, pálida e trêmula. Marido, o que é isso? Ele não se perturbou. Tinha resposta para tudo. Já sei, é o chefe da guarda. Ele fica na sala embaixo do nosso quarto e está roncando. Mas, se ele está roncando, é porque está dormindo. E se está dormindo, não está aguardando nada, deduziu a rainha. Você tem que demití-lo. Mas, o rei não queria se aborrecer àquela hora da madrugada. Ajeitou a touca na cabeça, endireitou o camisolão e já se preparava para meter-se novamente embaixo do cobertor. Quando a rainha insistiu. Você tem que tomar uma previdência imediata. Deve chamar o chefe da guarda agora mesmo e demití-lo. Amanhã eu faço isso. Amanhã não. Agora. Agora. E sem dizer mais nada, a rainha pegou a cineta que servia para chamar a guarda e tocou com força. No mesmo instante, bateram a porta do quarto. Essa página não tem nenhuma imagem, tá? A rainha foi abrir a porta. E lá estava o chefe da guarda, à frente de dez arqueiros, todos... Oi? Oi? O que página que é? Eu estou contando uma história, João. Professora, o seu áudio está mudo. Verdade. E é verdade? É verdade. Pronto? Posso continuar? A rainha foi abrir. E lá estava o chefe da guarda, à frente de dez arqueiros, todos uniformizados, prontos para qualquer eventualidade. Pronto, majestade. O que aconteceu? Perguntou o homem. Nada. Respondeu a rainha, decepcionada com a eficiência da guarda. E se estavam acordados e prontos para qualquer emergência, não eram eles que faziam o barulho estranho. E o ronco continuava. O rei já estava dormindo outra vez, quando a rainha o sacudiu novamente. Acorde, marido. O ronco continua. Devem ser ratos, disse o rei, sem abrir os olhos. Ratos, gritou a rainha, sacudindo o marido com mais força ainda. Ratos, ratos. Acorde. Onde estão os ratos? Eu não durmo enquanto você não os matar. Que ratos? Perguntou o rei sonolento, sem saber o que estava acontecendo. Você disse que eram ratos. Quem está mexendo na tela? Você disse que eram ratos que estavam roncando. Ratos não roncam, mulher. Disse ele sentado na cama. Ratos xiam. Mas, pode ser que eles ronquem, duvidou a rainha. Só se forem ratos muito grandes, do tamanho de um gato ou de um cachorro. Aqui também só tem uma imagem pequenininha de uma vela. Tem rato desse tamanho? Perguntou ela, apavorada. Se tem, não sei. Mas, para roncar desse jeito, tem que ser muito grande. Acho melhor você chamar o chefe da limpeza para matar os ratos. Agora, desmungou o rei. Deixe para amanhã. Amanhã, espantou-se a rainha. Amanhã já estaremos todos mortos. Passaram uma noite inteira com ratos do tamanho de um cachorro no quarto. E ainda roncando. O que será de nós? O chefe da limpeza foi acordado. Reviraram o quarto real. Revistaram todos os cantos. Mas, nada foi encontrado. A não ser algumas baratas. Que foram mortas. Já estava amanhecendo. E o rei, cansado da noite, mal dormida. Espreguiçou-se na cama e disse Eram as baratas que estavam roncando. Vamos aproveitar o restinho da noite para dormir. Fechou os olhos no momento exato em que o sol lançava seus primeiros raios no horizonte. Sentada na cama, a rainha, convencida de que as baratas tinham sido mortas injustamente, Apurava o ouvido para certificar-se e o ronco continuava. Ao amanhecer, os ruídos normais do castelo esconderam o estranho ronco. Mas a rainha só se tranquilizou depois que o rei mandou fazer uma vistoria completa no castelo. Não foi encontrado nenhum leão, onça ou qualquer outro animal que roncasse daquele jeito. E ela acabou esquecendo o assunto. Tranquilizada, a rainha deitou-se a hora costumeira. Mas bastou encostar a cabeça no travesseiro e o ronco novamente começou. Olha lá, ela deitou e o ronco começou. Marido, ouça o ronco. Que ronco? Ainda nem me deitei. O ronco de ontem, escute. Ele ficou quieto e escutou. Agora era preciso tomar alguma providência. O chefe da guarda foi chamado outra vez. O chefe da limpeza, o da despenso, o da cozinha, o da cavalaria, das oficinas, das carruagens. O castelo inteiro foi despertado. E cada um recebeu a mesma ordem. Descobrir a origem do ronco, que agora não era escutado apenas no quarto real. Em qualquer parte do castelo, mesmo baixinho, era possível ouvi-lo. Vira e revira, mexe e remexe. Ninguém conseguiu saber de onde vinha o ronco. Ele não era produzido por qualquer animal. Por máquina, pela água do rio que passava ali perto, pelo vento que assoviava nas torres do castelo. Era um ruído estranho, que não parava, que vinha de longe e, ao mesmo tempo, ali de perto. Naquela noite, ninguém do rio. O ronco deixou todos acordados, sem saber o que fazer. Daquele dia em diante, o estranho ronco passou a ser ouvido, não só no silêncio da madrugada, mas a qualquer hora do dia e da noite. E cada vez mais forte. A rainha continuava assustadíssima, reclamava ao rei. Marido, é preciso chamar os sábios do reino para descobrir a origem disso. O ronco não faz mal a ninguém, respondeu o rei. Eu até já me acostumei com ele. Esse barulhinho constante ajuda a pegar no sono. É como chuva batendo no telhado. Pode ser uma coisa perigosa, marido. Que grave nada! Já examinamos todo o castelo, não encontramos nada. Pode vir de fora do castelo? Ele riu. De onde? Do sol? Da lua? Não sei. Mas você tem que chamar os sábios. Não foi ainda nessa ocasião que a rainha conseguiu convencer o rei. Somente 15 dias depois, com o ronco cada vez mais forte, o rei mandou chamar os sábios. Para descobrir a causa do ronco estranho. Chegamos na metade do livro. Paulo, por favor, pare de mexer. O sábio estudou, estudou e estudou. E três meses depois apresentou o extensio relatório, concluindo que o ronco existia mesmo. Um pouco aborrecido por ter de interromper uma partida de ping-pong, o rei recebeu o sábio. E com o relatório de baixo do braço, foi falar com a rainha que não parava de reclamar do ronco. Olha aqui, minha querida rainha, o resultado dos estudos feitos por nosso grande sábio. Durante três meses, ele e sua equipe trabalharam sem parar, usando os mais modernos métodos científicos e os mais avançados aparelhos de pesquisas. E concluíram de modo definitivo e absoluto que, na realidade, o ronco existe. E daí? Perguntou a rainha interessada. De onde vem esse ronco? O que pode fazer para acabar com ele? O rei ficou sem graça. Não tinha pensado nisso. Bem, bem, bem. É preciso nomear uma comissão para fazer estudos mais profundos e conclusivos. E, de repente... O enorme ruído interrompeu a conversa dos dois, salvando o rei de uma bronca da rainha que caiu desmaiada. Quando o rei pensou em pedir socorro, uma multidão de ministros nobres e encarregados do castelo já vinha correndo ao seu encontro, todos assustados com o barulhão tão forte que, segundo alguns, provocou até um leve tremor no chão. O médico, o médico, chamem o médico que a rainha desmaiou, gritou o rei. O médico, que já estava ao lado do rei, aplicou compressas na testa da rainha e deu sais para ela cheirar. Pouco a pouco, a rainha voltou a si e foi dizendo Eu vou embora. Não fico mais nem um minuto neste castelo. Vai para onde? Perguntou o rei. Eu sei. Vou para qualquer lugar. Aqui é que eu não fico mais. Você está nervosa, querida? Disse o rei, tentando acalmar a mulher. Olha aí o barulho. Já passou. Agora só ficou aquele ronquinho bem fraquinho. É, mas eu não fico mais aqui. Fique você sozinho, disse a rainha de modo definitivo. O rei olhou para o ministro do turismo e determinou. Ministro, a rainha está assustada. Ela precisa de um descanso. Mande preparar o melhor tapete do reino para ela fazer uma viagem de recreio. Quero que tenha a melhor viagem possível. O ministro fez uma profunda reverência e disse será feita a sua vontade, majestade. Sua alteza, a rainha, pode preparar-se para a viagem. Ok? A partir daqui, nós continuamos na próxima aula. Agora vocês vão pegar o caderno de português. Quem tem, quem não tem, pega o de produção. Quem não tem de produção, pega o de português. Abre lá onde vocês pararam. Não pula folha, não pula pedaço. Exatamente onde vocês pararam. Pula uma linha e coloca a data de hoje. João Pedro, liga seu áudio. Eu vou ditar o versículo. Todos já abriram o caderno? Professora, a gente vai terminar o texto que a gente está fazendo? Nós vamos concluir. Vocês conseguem ver o chat, todo mundo? Sim. Gente, vocês não param de escrever aqui. Não adianta pedir, né? Brian, Samuel, Luana, Lara, Isabelle, Juliane. Gente, o que é isso? Vocês não sabem o que é palavra não? Não faça, não faça, por favor. O que é isso, Laura? O que é isso, Laura? Por favor, Laura? Eu vou falar, sim. Posso parar de fazer isso aqui? Pode. Tá bom. A gente vai ter que escrever. Como que levanta a mão? Pergunta que é essa. Como que levanta a mão? É assim que levanta a mão? Não tem nenhum botão aqui que está falando para levantar a mão. Juliane, também? Fica brincando. Eu quero saber. Eu vou pegar essa história que eu contei e vou colocar na prova de português. Aí eu quero saber. O que a Juliane, a Luana, o Samuel, a Isabelle vão fazer? Né, dona Juliane? Coloca a data, segue 23 do 6 de 2020. Letra maiúscula. Quero margem na folha. Pode falar, Bia. Ô, professora, é para escrever qualquer história? Não, eu vou falar, Bia. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Vou desligar aqui. O versículo é, na outra linha, letra maiúscula, não abandoneis, vírgula. Professora, eu não ouvi, seu áudio travou. Não, abandoneis, vírgula. Eu estou escrevendo no chat também. Rafa, seu áudio está ligado. Rafa, seu áudio está ligado. Rafaela. Abandonei, eu escrevi errado ali, tá? Abandonei. Sim, prof, você me chamou? Era para você desligar o seu áudio, porque você esquece de desligar, Rafa. Tá bom. João Otávio, já copiou o versículo, João Otávio? Copiou, João? Está brincando, né? João, copiou? Pula uma linha. Centraliza. No meio da linha, você vai escrever reconto, com letra maiúscula. Avisar nos alunos? Professora, pode explicar. Depois que você escrever o reconto, você vai escrever, na outra linha, o nome do livro. A estranha montanha que roncava. Está brincando. É a linha que tem que gravar. Eu vou escrever o reconto. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu acabei de... Eu acabei de... Eu acabei de... Eu comprei o recítulo. Eu faço o que agora? Na outra linha, escreve reconto, centralizado, uma daça. Igual a gente faz na sala. Pronto, professora. Desliga o áudio. Pronto. Na outra linha, escreve com letra maiúscula o nome do livro. A estranha montanha que roncava. Tem que colocar parágrafo? Não, senhora. É isso aí, Wiener. Parem de escrever mesmo. O próximo que escrever aqui não for pra mim, eu vou ligar na hora daqui, ó, pro pai e pra mãe. Ô, professora, o William e o Ricardo estão com duas pessoas aqui. É o pai da Rebeca que ele disse. Agora, você vai fazer o reconto do que você ouviu. Tá? Lembrando que o seu reconto precisa ter um início, um meio e um fim. O seu texto vai ser escrito pra alguma pessoa, alguém vai ler. Então, você tem que escrever de forma como se fosse pra você ler. Tem que ter coerência, tem que ter coesão, né? Não vai ficar repetindo a gente, a gente, a gente, a gente. Lembra daquelas palavrinhas que nós tínhamos lá na sala pra começo, início, meio e fim? Então, usa aquelas palavrinhas. Pode falar, Paulo. Eu já comei o meu reconto, já fiz duas linhas. Eu quero parágrafo, letra bonita, letras iniciais, maiúsculas corretamente, letras minúsculas corretamente, sinais de pontuação. Pode falar, Lara. Professora, a gente pode... Professora, nem entendi o que é pra fazer. Você vai recontar a história, Wiener. Tá. Tá? Desde quando você começou? Até onde parou? Isso, até onde eu parei. Na próxima aula, nós vamos terminar o início. Tá. Fala, Miguel. Professor, eu posso contar com as minhas palavras? Com as minhas palavras. Eu vou começar. Tá, pronta, não esqueçam de parágrafo. Pode falar, Lara. Não pula folha, não pula folha, pedaço. Termine o seu botão. No máximo quantas linhas? Não pula. Você não tinha jeito de falar assim, tem dia 10 de julho. Não tem problema. Venha. Não pula. No máximo quantas linhas? Não pula. 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 Ele veio aqui aproveitar. Não pula. Isso. Ele veio aqui e vai aproveitar. Isso. Lara, pode falar Só um pouquinho, Maria Que a Lara pediu primeiro Fala, Lara Professora, a gente pode contar Tipo, a história É a história A gente vai contar a história Mas só que não pode O que você lê pode Tipo, a gente vai contar dela Mas só que uma história diferente Sim, vai fazer um reconto Da mesma história com as suas palavras Tá Pode falar, Maria Ô, prof, a minha internet caiu E eu não consegui escutar todo o texto Sim, olha Você vai ter que assistir o vídeo depois Como que você assiste ela? Faz a parte que você ouviu, Maria Luísa Desliga seu áudio, Maria Pode falar, Isabelle Profe, quando a série terminou de ler a história Eu não ouvi o que era pra fazer Colocar a data Seque 23 de 6 de 2020 Já colocou? Peraí O que você tava fazendo Que você não ouviu? Travou Radata Não tô vendo Eu vou escrever Eu entrei muito Eu entrei muito tarde na aula Eu não ouvi Desde o começo da história Horário é horário, né? Liga seu áudio, João Eu mandei, sim Antes do horário Eu mandei um link Logo mesmo lá no grupo Copiou, Isabelle? Copiou o versículo? Sim, o versículo eu sei Tá aí no chat Tá Agora você vai escrever Pular uma linha O versículo centralizado Recontro Depois do reconto A professora É... Miguel, eu estou falando com a Isabelle Você tem que falar? A professora, eu esqueci, mas Depois de três pontos Espera a sua voz Isabelle Sim Sim Eu estou falando com a Isabelle Eu estou falando com a Isabelle Eles conseguem O seu áudio Tá Eu estou falando com a Isabelle Tá Eu não sou muito Ô professora É... Pode falar, Miguel Professora, depois de três pontos É... Sim Eu esqueci agora Eu esqueci agora Tem que ver isso Acontece Tem que ver isso Maiúsculo? Sim Eu não consegui ouvir a história Desde o começo Por causa que eu não estava achando O link E eu perdi a hora Então faz do que você ouviu Tá Cadê o Samuel? O Samuel não está conseguindo ligar a câmera dele O que aconteceu Fala, Lara O meu texto Ele vai ser meio que pequeno Por causa que tudo que eu sei É uma... Não vem com essa desculpa Para o meu lado, não Mas é verdade Samuel Samuel Você está sozinho? Nem o áudio você consegue ligar? Ah, eu acho que... Tá me ouvindo? Tô Ah, eu consegui ligar o áudio Só que eu não sei como que liga a câmera Rebeca, você sabe onde que liga essa câmera? Você está no celular? Eu sei Eu sei, eu sei, professor Sabe onde tem um... Eu só apertando na câmera Do outro lado Tá em que tem um negócio da câmera Se ele liga Tá do lado do telefone Do lado do telefone vermelho? Sim É isso mesmo É o aparelho Sim, liga como? Calma, eu vou tocar ali Aqui João, não liga seu áudio Onde que liga mesmo? É do lado de um telefone? É, do lado de um telefoninho vermelho Ah, aqui Aê Aê Agora sim Dona Maria Luísa, escreve Winner, escreve É, do lado de um telefone vermelho Fala Luana Não estou te ouvindo Pode voar Pô, eu não estou te vendo Como não está me vendo? Estou bem embaixo de você O áudio da Luana está ligado O áudio da Luana está ligado O áudio da Luana está ligado Desliga o seu áudio Desliga o seu áudio, João Não sei se Não, estou falando da bateria Radaça, desliga o seu áudio Radaça Travou Luana Samuel, faz o seu texto O chat é comigo O chat é pra mim Comigo Não é pra vocês responderem Nem comentarem Professora Oi, Rafa É, eu machuquei aqui meu dedo E está doendo E eu não consigo Botar ele em cima da minha mão Para escrever E a posição que eu estou fazendo Está doendo Aqui a palma da minha mão Está doendo Começa a escrever agora, Rafinha Não tem um band-aid Para pôr? Não É que eu bati ele Está meio vermelho Aí ficou meio inchadinho Vai tentando Devagarinho João Otávio Você quer começar a ler o seu texto? Porque você está brincando Terminou, Paulo? Sim Então lê, por favor Ah, eu estou com vergonha Quero Lê sim Tá bom Eu não fiz um recorte Eu fiz uma continuaçãozinha da história Tá Eles ouviram e ouviram E não aguentavam mais E até que um dia Perceberam Que um ronco via da Da montanha E ouviram E se tocaram Que a caverna Toda estava tremendo E passou Que pensou Que tinha Um animal gigante Mas um dia Eles Eles Perceberam Que a montanha Tinha óleo E desconfiaram E desconfiaram Que a montanha Que estava roncando E até que enfim Descobriram que a montanha Estava roncando E falou A montanha Por favor Ronque um pouco baixo Porque senão A gente não consegue dormir Respondeu a montanha Não consigo evitar Não consigo evitar isso Quando eu durmo Eu não consigo Não consigo controlar Às vezes Eu até falo Quando eu sonho Mas Vou tentar E ele tentou E conseguiu E assim Cada um Conseguiu dormir em paz Sim Muito bem Muito bem Parabéns Gostei Obrigada Quem mais terminou? Lara terminou? O João Tá só brincando Na hora que termina a aula Que eu vou falar com a sua mãe Hoje João Pode falar Lara Pode Profe Você quer falar? Eu quero Pode falar A estranha montanha Que roncava Era uma vez Uma família Elas Foram fazer Um piquenique Em uma montanha Mas não foi Um piquenique Muito legal Como eles pensavam As abelhas Disseram a família Que feijos Tentaram fazer De novo No mesmo lugar A montanha Ele estava Arrachando muito Parecia ser Um terremoto Depois de alguns dias Parecia que Ela Que homem Ela tem que recomeçar O texto De novo Termina É por causa Que eu tô falando É por causa Que eu tô falando Que ela ia ter um parque Sendo que ela vai roncar Então termina Só arruma Não precisa apagar tudo Paulo pode fazer A ilustração Tá Tá Quem mais Terminou? Bia terminou? Então termina Beca terminou? Sacara Posso fazer A continuação Também? Pode Obrigada Por nada Próximo Eu não vou fazer Um café Eu vou fazer Uma casa Bem simples Tá bom Professor Oi Juju Eu posso Fazer uma Continuação Pra começar? Pode Daia Professora Na história Que eu Esqueci Que ele falou Que ratos Não roncam Ratos o que mesmo? Chiam É Como escreve? Conseguiu ver? Consegui Obrigada De nada Pronto Pronto Já desenhei Uma montanha Numa casa Bem simples Sim Pintou Lindo Bonito Deixa eu ver Mostra aí Não ficou Daquele jeito Gente Eu fiz Uma casinha Bem simples Aquela que Todo mundo Desenha Bele Tá fazendo? Devessória A casinha Tá Paulo Desliga Seu áudio Professor Paulo Juju Eu posso Eu posso Fazer uma Pai Que a gente Que quer Não Pra Me Mostrar Pode Que hora Que hora Que a aula Acaba 16h40 Aqui no meu Vai me ajudar Vai me ajudar A fazer as correções E vocês Sabem como Amadá é exigente Com as produções De texto Quem deixou Quem deixou De completar Alguma De fazer Alguma Porque nós Tivemos Todas as aulas De produção Textual Nós tivemos Vários tipos De gêneros De produção Textual Agora Nessas aulas Todas Então Prepara Seu caderno Ajeita Seu caderno De produção Ou de português Porque O dia Que eu marcar Pra entregar As provas Na escola Eu vou pedir Os cadernos De produção Textual Eu vou Recolher Os cadernos Vou corrigir E vou devolver Então Deixa tudo Pronto De um Em um E pega Os cadernos Ah Tá É mais fácil Você expir Aqui Professora Professora Eu posso falar? Professora Como você falou Que a gente vai Terminar O texto Eu fiz só um pedaço Eu fiz A parte do meu texto Aí na próxima Eu vou Terminar Ok? Isso Próxima Nós vamos terminar Mas é o que eu tô falando Outras Produções Que ficaram Sem terminar Tem que estar Todas terminadas Pode Então Ok Eu preciso Contar a minha história A matrícula A do primeiro semestre E uma reporte Eu vou terminar Pra falar Eu vou terminar A minha história Tá Eu posso contar A minha história Aqui? E Marcos Tem que estar Com o livro Que você tem Em alguma plataforma Sim, mas Eu posso 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 Pode Eu posso Estar De repente Nós estamos Ouvindo A sua Peraí Só um minutinho Eu já vou Falar Aqui Peraí Já cai Já cai Ah Eu acabei O texto Tá Tá Ó Professor Um dia Um rei Uma raí Estar Não Tá Peraí Aqui Minha mãe Tá fazendo Uma ligação Aí depois Eu falo Não tem como Você ficar No quarto Miguel Na próxima aula É que Agora Eu não estou Na minha casa Ah Tá Nós já passamos Alguns minutos Do horário Não tem problema Então na próxima aula Quem não leu Vai ler Eu abraço Vamos na próxima aula Tá bom Pode sair Tchau todo mundo Até amanhã Tchau prof Até amanhã Tchau prof Até amanhã Tchau prof Vou desligar Esse álbum Tchau 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 Tchau